Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o Dessa Notícias. Deixe agora os destaques dessa edição. Projetos da Prefeitura para melhorias de fós. Lei pede conscientização sobre a depressão infantil e juvenil. Leishmaniose preocupa moradores da região. O Dessa Notícias já está no ar. Em uma sessão extraordinária na Câmara Municipal foram apresentados projetos da Prefeitura para melhorias da cidade. Todos foram encaminhados para análise e aguardam a aprovação. A sessão extraordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Foz do Iguaçu, nesta terça-feira, foi voltada para alguns projetos encaminhados pela Prefeitura. Nós recebemos uma mensagem da Prefeitura pedindo um crédito adicional. Essa mensagem será feita à leitura hoje em plenário e após serão encaminhados para as devidas comissões para fazer as análises compatíveis. Esse pedido baseia-se na Fundação Cultural, um crédito para que eles possam produzir alguns eventos e também para a Prainha de Três Lagoas, para fazer alguns investimentos naquele setor. O vereador Eliseu Liberato aponta outro projeto lido nesta sessão extraordinária. Um deles trata da reestruturação administrativa da Prefeitura, extinguindo a assessoria de comunicação especial e recriando a secretaria de governo. Transferindo essas diretorias para a secretaria de governo, não haverá impacto orçamentário e financeiro com essa alteração, tendo em vista que a assessoria de comunicação especial tem o status de secretaria. E a Autocontínio também altera a lei complementar 97, extingua ali um cargo de assessor especial, também com status de secretário e cria mais um cargo de secretário municipal para a secretaria de governo, também sem alteração na questão orçamentária e financeira. Os investimentos serão de 100 mil para as reformas da Prainha de Três Lagoas e 400 mil para o Natal das Cataratas. O vereador Eliseu Liberato reconhece a importância deste valor ser aplicado desta forma. É válido porque é uma cidade turística, como você falou, e Foz tem que se apresentar bonita e bela também no final do ano, não só para os turistas, mas também para a autoestima dos munícipes de Foz do Iguaçu, para a nossa população que fica aqui no final do ano, e ver a cidade bonita e maravilhosa, isso traz uma autoestima também para a população. O valor que será destinado à Prainha de Três Lagoas é apenas para algumas reformas. Penso que vai ser pequenas reformas para adequar, porque para estruturar a Prainha lá seria um valor bem maior, precisa de um estudo melhor, impacto também em relação ao orçamento, e penso que o ano que vem deve estar previsto no orçamento para que aquele local seja estruturado e a nossa população possa usufruir daquele espaço. Acompanhe como está a cotação das moedas na fronteira. O dólar está sendo cotado na fronteira 3,10 na compra e 3,27 na venda. O euro 3,60 na compra e 3,90 na venda. O peso argentino 16 centavos na compra e 19 centavos na venda. Com um real você compra 1.800 guaranis e 1.700 guaranis equivalem a um real. Um dos prêmios mais reconhecidos dentro do turismo do Brasil vai ser entregue no município. Acompanhe mais informações com a repórter Milena Arconti. O prêmio Brastoa de Sustentabilidade 2017 e 2018 será entregue aqui no município de Foz do Iguaçu neste ano. Este é um dos reconhecimentos mais importantes dentro do turismo brasileiro. E a solenidade está marcada para a próxima segunda, dia 30 de outubro. Milena Arconti, para o DC Notícias. A seguir, leishmaniose causa preocupação aos moradores. Milena Arconti, para o DC Notícias. Milena Arconti Milena Arconti. Milena LFO. Milena Arconti. Milena Arconti. Milena Arconti. Milena Ar Americas. Amém.